Seja bem-vindo ao nosso canal, nesse primeiro de setembro, quero dedicar esse vídeo a Deus por você e pela sua vida, para que você seja santo e persevere na fé cada vez mais. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre Santa Beatriz, uma mulher bela e virtuosa, que realmente foi um grande exemplo de humildade para todos nós. Mas, antes disso, façamos a nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Beatriz Silva nasceu em 1424 em Portugal. Ela era descendente da família real e quando sua prima, Isabel, rainha de Portugal, se casou com Dom João II, ela a seguiu como dama de honra da corte. Foi educada pelos franciscanos, que cultivaram em seu coração uma forte devoção à Nossa Senhora, e a menina virtuosa não se deixava levar pelas paixões mundanas. A sua beleza e simpatia se destacavam de tal forma que ela recebia muitos cortejos e elogios, o que com o passar do tempo despertou inveja em sua prima Isabel, que decidiu matar Santa Beatriz por asfixia, enterrando-a viva em um cofre. A menina, apesar da tristeza por estar prestes a morrer sem receber os sacramentos, confiou a sua alma a Deus e, movida pela caridade de Cristo, pediu perdão pelo pecado de sua prima. A Virgem Imaculada, então, apareceu com o menino Jesus nos braços, vestindo um hábito e um escapulário branco, e trazendo nos ombros um manto azul celeste com 12 estrelas brilhando sobre sua cabeça. Nossa Senhora lhe trouxe uma importante missão. Minha filha, vês os hábitos que trago? Pois bem, no fim de três dias serás livre desta prisão, fundarás uma ordem religiosa em louvor à minha Conceição Imaculada. Esperando encontrar um corpo em decomposição, a rainha, depois de três dias abriu o cofre e encontrou a bela Santa Beatriz com um rosto brilhando por uma áurea celestial. Com a permissão da prima, a santa que decidiu cobrir seu belo rosto com um véu, se retirou para o mosteiro de São Domingos, em Toledo, onde viveu em oração e silêncio durante 30 anos, se preparando espiritualmente à grande obra que nasceria, até que Nossa Senhora apareceu-lhe novamente, indicando que desse início à nova ordem. Com a ajuda da filha da rainha, também chamada Isabel, que obteve a bula de aprovação do Papa Inocencio VIII, Santa Beatriz fundou a Ordem das Concepcionistas, passando a viver com mais 12 moças no novo mosteiro. Aos 67 anos de idade, a santa recebeu a visita de Nossa Senhora, que lhe disse, Gravemente enferma, Santa Beatriz, em seu leito de morte, teve seu rosto descoberto por uma das irmãs. Os que a acompanhavam se maravilhavam de ver que conservava a beleza da juventude. Além de uma áurea celestial e uma luz sobre a sua cabeça, que só desapareceu com a sua morte em 9 de agosto de 1491. Que Santa Beatriz, tão bela e virtuosa que foi um exemplo de profunda humildade, caridade e obediência, confiando nas promessas da Santíssima Virgem, interceda por nós, para que nunca nos vangloriemos do que nos foi dado por Deus, mas empreguemos a vida para a sua maior glória. Santa Beatriz, rogai por nós. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e pela intercessão de Santa Beatriz. Não se esqueça, hein? Persevera!